Hey, hey! Começando mais um diário de obra aqui nesse canal. Vocês já devem ter percebido que os vídeos de obra aqui nesse canal são muito despassados. E eu vou explicar o motivo pra vocês por que são. Como eu vou explicar pra vocês, obra aqui em casa sempre é uma grande novela. Eu já falei isso pra vocês no vídeo de obra anterior, que é muito complicado a gente achar pedreiro. E novamente a gente teve que trocar o pedreiro, eu falei pra vocês nos últimos vídeos. E nessa parte da obra agora, também tivemos que trocar o pedreiro. Os motivos de, o outro tava muito caro e não estava cabendo no nosso pensamento. Então a gente fez o que? Precisou mais um outro. E além de tudo, além da gente pesquisar um outro pedreiro, ele mora aqui do lado da nossa casa. Ele já fez obra aqui em casa e a gente resolveu fazer de uma forma diferente. Meu marido já trabalhou há muitos anos atrás como servente. Então ele sabe bastante coisas de obra e ele é bem enjoado, muito detalhista, perfeccionista com as coisas dele. E da outra forma também que a gente tava fazendo, ele não tava curtindo tanto o trabalho. Ele chegava do serviço e não tava gostando do que tava sendo feito. E agora ele tá trabalhando junto com o pedreiro nas folgas dele. Então ele trabalha quatro folga a quatro. Ele já sai de folga nove horas da manhã, a hora que ele chega aqui em casa. E já começa a trabalhar junto com o pedreiro. E fica até quatro, cinco horas da tarde. E aí no outro dia, sete da manhã, até cinco horas da tarde. E assim tá sendo a nossa vida. É claro que ele tá tendo que abdicar do descanso dele pra nossa obra aí. Mas só assim a gente conseguiria tá conseguindo tá fazendo essa obra. Porque a gente já tem oito anos que eu tô tentando fazer essa obra aqui. E nunca sai motivos de dinheiro. Porque a gente aqui em casa também gosta de dar uma boa juntada no dinheiro. Pra tá fazendo a obra porque a gente evita muitas dívidas. Porque a gente tem um filho pequeno de cinco anos. Eu estou numa escola particular, só o meu esposo trabalha. Então as coisas tem que ser feitas devagar. E a gente aqui em casa não gosta de abraçar o mundo. Não gosta de trocar os pés pelas mãos. E por isso a gente tá fazendo dessa forma. Então nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da evolução do que foi feito. Que a gente já conseguiu subir algumas paredes. Do quarto a gente vai ter. Além do quarto a gente tá fazendo o meu home office. Que é barra cantinho de gravação. Que eu tô muito feliz que eu botei esse cantinho pra mim. E o banheiro. Porque a princípio lá em cima seria o quarto e o banheiro. Só que aí eu e meu marido conversamos. E falamos, ah, vamos fazer um cantinho pra mim. Pra poder aproveitar o espaço. E o meu marido também animou. E vai deixar um corredor assim. Que vai dar acesso a uma abertura. Pra gente tá correndo depois uma escada do lado. Pra tá fazendo um terraço. A gente vai fazer um terraço também na parte de cima da casa. Mas gente, não é nada pra agora. A obra fixa dessa casa aqui. É o quarto ou banheiro. E esse meu quartinho. Que já vai gastar muito. Que vai ter que ser tipo etapas. Mas que a gente tá torcendo pra ser concluído. Essa etapa. E quando a gente concluir essa etapa. Vai vir pra parte de baixo. E vai tá realizando a outra cozinha. Que eu também já tinha mostrado no outro dia de gravação. Então nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Do que foi feito. Um pouquinho do pessoal trabalhando lá em cima. Mas bem pouquinho mesmo, tá gente? É só um vídeo curtinho. Só pra tá mostrando a evolução da obra aqui em casa. Vamos assistir então? E agora a gente tá subindo os materiais. E deixando um pouco aqui em cima. Esses tijulos aqui. O Thiago já tinha subido. Aí tem uns cimentos aqui. Areia. Pedra. O carrinho tá aqui. E vai subir agora tudo pra cá. Pra poder tá ajudando na realização do quarto. E essa aqui é a laje que a gente nós conseguimos bater. Ali é onde que era a cozinha. Na parte de baixo que a gente vai estender uma cozinha. Aí a gente estendeu um pouco pra lá assim também. Pra ampliar o quarto. E esse aqui é o espaço que a gente tem de fazer quarto aqui em cima. Todo esse espaço. Tudo isso aqui. E agora aquela parte lá de laje também. E aqui a gente vai dividir entre um banheiro lá no fundo. O meu quarto. E dessa coluna pra cá vai ser o meu escritório. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto